Sejam bem-vindos a Caveira do Mocego, meu nome é Fábio e estou passando rapidamente aqui pra trazer uma dica pra vocês, pessoal de quadrinhos, pra aproveitar na Book Friday da Amazon que está rolando, hein? Hoje o dia que eu estou gravando é dia 22, e quando você está assistindo esse vídeo, e amanhã é o último dia, hein? Não perde essa oportunidade de você economizar com quadrinhos que tem bastante coisa interessante aí. Inclusive o que eu vou indicar hoje, meus amigos, que apareceu aí na Amazon e está em promoção é a coleção A Lenda do Batman. Eu sei que vocês já aproveitaram bastante ali, até porque o Porto Trás da Máscara já esgotou lá na Amazon, né? Então a galera já aproveitou pra pegar esse aí. E eu vou indicar, na verdade, aqui então outros quadrinhos da coleção A Lenda do Batman, começando por Batman Detetive, que está com preço de 30 reais, 30 e pouco, 33 reais, que está muito bacana você pegar essa edição, porque é o começo da fase do Poudini, junto à revista Detetive Comics, que foi uma boa fase e são boas histórias também. Inclusive nesse encadenado que a gente tem aquela história clássica onde o Tim Drake é raptado pelo Coringa no Natal, que é bem interessante. Inclusive a coleção A Lenda do Batman tem trazido muito material do Poudini, e isso é uma coisa muito bacana. Eu estou gostando muito que a Eagle Moss tenha colocado bastante histórias desta fase. Então fica a minha recomendação pra vocês darem uma olhada nessa edição aqui, que vocês vão curtir. São histórias curtas, não são histórias que é uma emendada atrás da outra, tipo um arco. Então são histórias one shot que você não fica perdido lendo elas, lendo tipo uma separada das outras, beleza? Batman Detetive, a dica, a primeira de agora. Aí outra dica que eu vou dar, que vale muito a pena vocês darem uma olhada, que é lançamento, nunca tinha sido essa história no Brasil, que é Batman Portões de Gotham. É um período onde o Batman Bruce Wayne estava morto, entre aspas, e o Dick Grayson ainda era o Batman. É um trabalho que eu escuto pelo Scott Snyder, mas que eu gosto pra caramba, e traz muitos momentos do passado de Gotham. Depois ela conta a história dos irmãos Gates, que são um dos arquitetos aí que fizeram muitas coisas do passado de Gotham. É uma história que traz um elemento bem bacana de mistério aqui. E é legal porque o texto do Snyder aqui não é aquele texto carregado, assim, cheio de coisa, que você fala pra quê, né? É uma boa história do Snyder, eu gosto bastante, um dos bons trabalhos que o Snyder fez, na minha opinião. Então vale a pena dar uma olhadinha também, vale a pena adquirir, também tá na faixa dos 30 reais. É uma boa história pra você ter na sua coleção. Como eu disse, é lançamento, não saiu no Brasil, e isso até então. Só saiu na coleção, além do Batman. Fica a dica, então, nesses dois materiais, Batman Detetive do Paul Dini e Batman Portões de Gotham. São duas boas histórias, vai por mim. E lembrando que tá rolando promoção de importados junto com a promoção normal da Book Friday. Leve três quadrinhos importados e você paga só dois. O mais barato sai de graça. Uma boa oportunidade pra você poder aproveitar pra pegar quadrinhos importados e que tá cada vez mais difícil a gente pegar, né? Então dá uma olhadinha nisso, pega importados. Tá com promoção também na editora Pipoca e Nanquim. Se você pegar três quadrinhos da editora Pipoca e Nanquim, você consegue 20% de desconto. Pegar 2, 15%. Tá com desconto progressivo nos quadrinhos da editora Pipoca e Nanquim. Então é outro bom momento pra você pegar lançamentos, pegar quadrinhos que estão pra lançar em pré-venda. Ou pegar quadrinhos antigos, pegar tipo Máscara, Tartarugas Ninja, pegar Maxwell, o Gato Mágico. São bons quadrinhos também, meus amigos. Então fica a dica nesse sentido. Só que a Book Friday só vai até dia 23 de agosto, amanhã. Então, meus amigos, não perde essa chance. Não perde essa chance de economizar seu dinheirinho comprando bons quadrinhos. Lembrando que a meia-noite também vai ter mais quadrinhos entrando em promoção. Vai ter coisas boas aí. Fica a minha dica. Daqui a pouco talvez tenha aquele Batman Rede do Medo. Quem sabe, hein? Olha lá. Então se você for aproveitar, compra o link do canal que é o pixelcontoexex.me barra caverno morcego. Beleza? Você me ajuda pra caramba comprando através desse link. Não só quadrinhos, tá? Qualquer coisa que você compre através desse link me ajuda pra caramba a manter o projeto deste canal. Então curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Deixa nos comentários aqui se você curtiu esses quadrinhos ou se vai adquirir esses quadrinhos. E o que você adquiriu até agora na Book Friday. Valeu, vou ficando por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.